Olá pessoal, este é o quarto vídeo da nossa pequena série sobre os Trapalhões. Quem ainda não viu os vídeos anteriores, os links estão na descrição. Eu vou contar em um pequeno resumo a história do Zacarias. Ele foi o último a entrar no grupo e o primeiro a sair por causa da sua morte. Segundo suas irmãs, ele já sabia que seu fim estava próximo. Estou perto de ir. Estou perto de ir. Falou para a senhora, é isso? Mauro Fácil Gonçalves nasceu em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais, em 18 de janeiro de 1934. Sua família era bem humilde e bem grande. Ele era o filho mais velho de 11 irmãos. Desde criança, ele já sonhava em ser artista. A gente pegava a roupa de mamãe, papai, todo mundo, juntava com os meninos. Pegava os lençóis meus, roupas. Apanhava depois, porque eu falava, minha roupa é nova, vestido meu, o terno do seu pai. Antes da fama, teve vários empregos. Sou neto e filho de comerciante. Fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua. Já vendi bijuterias, vendi samburá, fui engraxate. Mauro começou sua carreira na rádio da sua cidade em 1955. E devido a sua habilidade de fazer várias vozes e imitar animais com perfeição, ele fez muito sucesso na cidade. Mas ele não deixou de estudar. Em 1956, ele se formou técnico em contabilidade. No ano seguinte, ele foi morar em Belo Horizonte, onde trabalhou como bancário. Ele também tentou fazer arquitetura. Mas como o dinheiro não deu, desistiu. Algum tempo depois, ele arrumou emprego de radioator na Rádio Confidência, onde trabalhou em três programas. E era tão bom, que ganhou três vezes seguidas, o prêmio de melhor comediante de rádio. Que foi de 1960 a 1963. E do rádio para a televisão, foi um pulo. Ainda em Belo Horizonte, ele foi trabalhar na TV Itacolomi, no programa Tribunal de Calouros. Ele também tentou ser ator dramático. Mas não deu certo. Um monólogo dramático. É a primeira vez que eu enfrentava o pulpo, assim, de cara, né? Foi tão engraçada a maneira que eu fiz o drama, que o pulpo riu a beça. Aí eu notei que para drama eu não serviria, não serviria para comédia mesmo. Em 1963, ele foi para o Rio de Janeiro, trabalhar na TV Excélsio, onde criou vários personagens. E o mais famoso até então, era o Garçom Moranguinho. Depois, ele foi para a TV Record, onde participou dos programas A Praça da Alegria e Os Insociáveis. E em 1976, a convite do Renato Aragão, ele entrou no grupo Os Trapalhões. E quem batizou o nome do personagem de Zacarias foi o Renato. Eu fui para Belo Horizonte estudar, foi radioator, locutor, teleator, vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. A marca registrada do Zaca era a risada. E no dia que ele chorou por causa da Jandira. No final, foi descoberto que Jandira era uma cadela. No programa, ele fazia vários personagens. E aí, vocês estão lembrados da minha força? Ela continua a mesma. Mas os meus cabelos... caíram todos. Papai, eu quero casar. Oi, minha filha, você diga com quem. Eu quero casar com o padeiro. Com o padeiro, você não casa bem. Por que, papai? O padeiro bota muita mão na massa. E aí, depois, vai amassar você também. Quero unhar. Por incrível que pareça, ele era o mais sério da turma. Eu sou a pessoa mais séria deles. Eu rio muito, gosto de rir, gosto de brincar. O Mussum é muito brincalhão. O Renato está sempre com o astral muito alto. Todos, o Dedé. E eu sou assoprador mais rápido do mundo. Cai fora, gorilhão. Como Mauro, ele se achava sem graça. Eu não sou engraçado, todo mundo sabe como eu sou engraçado. Careca, baixinho, barrigudo, não dá pra fazer graça. Ele adorava fazer o Zacarias. Eu acho que o artista tem que viver aquilo que ele pretende fazer. Só isso eu vivo. Eu vivo o Zacarias. Junto com os trapalhões, ele fez um estrondoso sucesso com filmes, discos, shows, produtos licenciados. E ganhou muito, muito dinheiro. Ficou super bem de vida. Até uma empresa ele montou junto com o Dedé e o Mussum. Mas o que eles não esperavam, aconteceu. As pessoas que administravam a empresa, não pagavam os impostos. Por causa disso, a empresa faliu e eles perderam tudo. E boa parte da fortuna de cada um, foi embora porque tinha que pagar os impostos. E o resultado disso é que tudo que eles ganharam com os trapalhões, perderam praticamente tudo. Todo o dinheiro que você ganhou durante os trapalhões? Os três perdemos. Você? Monsuí e Zacarias. Os três perderam toda a fortuna que fizeram? Tudo, tudo, tudo. Eles pegavam todo o dinheiro do imposto de renda, que é nosso pra pagar, e não pagavam o imposto de renda. E aí nós ficamos sem nada. Mauro foi casado durante 15 anos com a atriz Selma Lopes. Ela já tinha uma filha do casamento anterior que ele adotou. Alguns anos depois, ele mostrou a filha e as netas no Globo Repórter. Agora o nome dele é Mauro. Você chama ele de vô Mauro? Como é que você chama ele? Vôzaca. Após a separação, ele teve algumas namoradas. E uma delas foi uma cantora chamada Valesca. As especulações sobre sua sexualidade duram até hoje. Nos bastidores, há quem diga que ele se assumia bissexual. No seu último filme, A Escola Atrapalhada, lançado em 1990, ele estava bem magro. E quando perguntavam pra ele o que estava acontecendo, ele dizia que só estava fazendo o regime. Segundo suas irmãs, ele começou a ficar muito doente durante as filmagens do filme Os Trapalhões na Serra Pelada, em 1982. Elas também disseram que parecia que ele já sabia que seu fim estava próximo. Da última vez que nós tínhamos visto, ele já estava bem debilitado. Mais magro, não estava assim tão alegre mais. Eu tinha a impressão que ele já sabia o que ia acontecer com ele. E ele até disse a uma delas que estava perto de ir. Ele sabia. Ele falou alguma coisa assim? Não, mas uma vez ele chegou e falou assim, estou perto de ir. Aí a gente brinca assim, ia onde? Não, vocês vão ver. No dia 18 de março de 1990, o Brasil recebe a triste notícia. Morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias morreu hoje, às 11h25 da manhã. E segundo o laudo médico, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Renato cogitou em acabar com o programa. Quando ele se foi, eu não acreditei. Meu Deus, agora acabou. Acabou com a teto. Acabou a história. Eu não posso mais continuar. A causa da morte foi insuficiência respiratória. Porém, muitos dizem até hoje que foi AIDS. E essa foi sua última aparição no programa. E o personagem estava chorando. Ele não chora não, cara. Ele não chora. Ele não chora. Os amigos fizeram uma bonita homenagem para ele. Não tem mais ver, companheiro. Até, ligão. Adeus, Mauro Gonçalves. Responde, Cacitos. Responde, cara. Responde, palhacinho. Zacarias foi enterrado na sua cidade natal. E milhares de pessoas acompanharam. Eu sei que nessa hora onde ele está, ele não quer ver a tristeza de ninguém. Ele quer ver a alegria das crianças. Era o mais fofo. Era o carinhoso. Aquela pessoa que a gente tinha carinho. As crianças se identificavam muito com ele. Ele era a própria criança. Ele não cresceu porque era criança, talvez. E essa foi a história de Zacarias. Um palhaço que parecia feliz, mas no fundo tinha uma alma triste. Um palhaço que parecia feliz, mas no fundo tinha uma alma triste.